Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tô fazendo aqui em Munkunzá. Tem outro lugar que o pessoal fala canjica, mas aqui no Nordeste é bem conhecida como Munkunzá. Ó, pessoal, coloquei aqui no fogo, uma panela de pressão, né? Esse pacote de 500 gramas de milho, de milho para Munkunzá. Peraí, até que embaçou um pouquinho aqui, né? Mostrando aqui para vocês. Já está pronta aqui, gente, já cozinhei. Coloquei aqui cravo, canela, coloquei um litro de água. Vou falar assim para vocês, quando cobrir a água, cobrir aqui o milho, vocês podem botar para cozinhar. Primeiro, vocês vão deixar de molho, eu deixei quatro horas de relógio de molho e depois coloquei aqui um litro de água. Ou então, quando cobrir aqui o milho, vocês cobrem o milho todinho com água, bota cravo e canela e leva para cozinhar. Aí vocês vão dizer assim, ah, Grazi, como é que ele está? Como é que a gente vai saber se vai estar bom? Aí vocês pegam um caroço, né? Deixa esfriar claramente, né? E aperta na mão, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, gente, minha mão está lavada, passei alta e tudo, eu estou trabalhando com comida. Olha aí como está, ó, gente, assim, né? Se vocês for fazer para vender, vocês usam uma luva, né? Como aqui é para a família mesmo, então, aí, ó, está molinho assim, ó, então já pode tirar, já está no ponto, não precisa cozinhar mais. Aí agora a gente vai colocar aqui. Eu mesmo, como eu tenho aqui bastante, né, plantação de coco aqui na chácara, então, eu utilizo... Olha aí, meus amores, eu vou utilizar aqui agora, ó, uma caixa de leite condensado, vou utilizar meio litro de leite de coco e vou utilizar duas caixinhas de leite integral. Se precisar, eu vou falar para vocês e vou acrescentar aqui duas xícaras de açúcar, açúcar refinado, gente. Aquele, não precisa ser aquele bem refinado que o pessoal faz, coisa para boa, esse tipo de coisa, não. Aquele açúcar normal que a gente compra no supermercado, pode precisar ser refinado, não, me desculpa aí. Então, é isso aí, a gente vai misturar tudo isso aqui, vai vir mexendo, como se fosse um mingau, a gente vai mexendo até engrossar. Aí, quando engrossar, eu vou mostrar para vocês o ponto que vai ficar aqui. Então, agora vocês vão me acompanhar aqui, eu já bati ali o coco com leite e aí eu já vou acrescentar aqui o leite. Então, agora vocês vão me acompanhar aqui. Então, agora vocês vão me acompanhar aqui. Olha aí, pessoal, a caixinha de leite condensado, estou usando aqui todinha, ó. Já botei o leite de coco, como vocês viram. Agora eu vou acrescentar aqui mais um litro de leite. Sim, mas já tinha colocado mais leite, não sei se vai acrescentar aqui. O leite de coco. Só o de coco tinha acrescentado? Só o de coco, porque eu bati com um litro de leite. Ah, mas bateu com um litro de leite. Um litro de leite. Então, já colocou um litro de leite junto com o leite de coco e vai botar mais outro litro de leite. Ah, tá. Então, se vir, precisar, né? Mas eu acho que precisa, né? Porque a gente utilizou três sacos de... O mucunzá, ele tem que ter um pouquinho de caldozinho, assim. Não pode ser só... Ou tá com um ralo de maio, né? Um grossinho, né? Ah, tá. Aí fica bem gostoso. Eu não entendo muito o que é disso, mas... E se quiser colocar um pouquinho de leite em pó também, já tá, né? Tá grosso, hein? É. Então, acho que é necessário colocar um leitezinho aí, mas... Não perfeito. A gente vai ver também se o leite condensado, né? Será que precisava botar mais um pouquinho de açúcar, né? Eu creio que sim, viu? Esse é o único açúcar que colocou? Foi esse leite condensado? Não. Ah, tá. Não vai precisar botar açúcar, porque tem muito bom gonzá aí. É, uma ou duas tigas de açúcar é o suficiente, né? Porque também manda adotar demais e não ficar enjoadinho. Ah, tá. Hoje a gente trabalhou bastante aqui na Chara. Um dia todo no serviço. Fazendo cerca, gente. A gente tava puxando cerca ali, arame. Um dia todo fazendo cerca aí. Já estamos dois dias fazendo cerca. Trabalhando, né? Por falta de mão de obra também. Tá legal. Essas coisinhas que estão aí dentro aí, isso é o que, hein? É cravo e canela. Canela? Essa canela você pegou aonde? Peguei aqui no nosso quintal mesmo, né? Ah, nós temos um pé de canela aqui no quintal, né? Do lado aí. Com certeza. Ah, essas são as vantagens também de morar na roça, né? Com certeza. Tem coisas que você encontra no fundo do quintal. Pra quem não conhece, gente, a folha da canela é muito bom pro diabetes. Diabetes tá alto, aí vocês fazem um chavinho. Eu usei ele e minha sogra, mas meu sogro pega direto aqui, né? Ele tem diabetes, né? Aí eles sempre tomam um chavinho pra baixar. Muito bom. E fazer também bastante exercício. Mas a gente faz exercício aí de morar assim. Olha o exercício dela aí qual é, ó. Mexendo com os arcos. Se fosse só isso, né? A gente trabalhou tanto hoje. É, eu trabalhei. Gente, nós dois hoje foi. Deu de ontem que ele trabalhou. Por causa de um funcionário. Não é que eu tenho condições de pagar, não, tá, gente? É que tem coisas que tem que pagar mesmo. Quando você não sabe, você tem que pagar. Foi minha primeira vez, se você não sei. Então, tudo tem a primeira vez. Olha aí, pessoal. São duas xícaras dessa aqui de açúcar. Aí, se você quiser experimentar, é a gosto. Mas, pra mim, aqui, duas xícaras tá o suficiente. Valeu. Olha aí, meus amores. O meu com os aqui já está pronto, ó. Eu troquei de panela, que a panela não deu. Eu utilizei uma panela de 10 litros. Então, eu tive que trocar, porque não dava pra colocar os outros ingredientes. Depois, como esfriar, né, só agora se deliciar. Depois, eu mostro pra vocês, quando esfriar, o ponto certo que vai ficar. Vai ficar nem tão grosso, nem tão raro demais. Olha aí, meus amores. O meu com os aqui já ficou pronto, ó. Eu gosto de tomar bastante ele gelado, né. No sul, o pessoal gosta muito do gelado, né. Aqui no Nordeste, o pessoal toma quente. Mas, eu prefiro gelado. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho